Os cinco novos conselheiros tutelares tomaram posse na manhã desta sexta-feira no auditório do Crais 2, no bairro Cibrazen. Os conselheiros têm a função de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, bem como acompanhar os menores em situação de risco. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente hoje está dando posse e a Secretaria dando apoio à Prefeitura, o senhor prefeito, dando apoio a essa posse, a posse dos conselheiros municipais, do Conselho Tutelar do Município de Presidente Dutra. É um conselho que trabalha junto com a Secretaria, um parceiro muito grande em relação à política dos direitos da criança e do adolescente. Hoje já se inicia o trabalho dos conselheiros, das cinco conselheiras que foram eleitas em outubro de 2019. E hoje também nós contamos vitórias, contamos vitórias porque nós tivemos uma campanha transparente, uma campanha limpa, acompanhada diretamente pelo Ministério Público e fomos vitoriosos e todos que participaram foram vitoriosos. E hoje nós estamos aqui na posse, onde eles estarão aptas a partir de hoje a ingressar no trabalho, a fazer ações no nosso município. Após a posse, as cinco conselheiras trabalham diretamente com os poderes públicos em defesa das crianças e dos adolescentes do município. De grande importância nós sabemos que dentro do município nós precisamos do trabalho dos conselheiros e nós sabemos que é um trabalho que vem, um trabalho de base e que é a Secretaria, principalmente a Secretaria de Educação. Nós trabalhamos muito em parceria, porque eles trabalham com as nossas crianças e nós sabemos que é uma função muito importante a um conselheiro para que se melhore o trabalho junto às crianças, junto à comunidade, melhorando também junto às nossas escolas, o acompanhamento do Conselho do Zé Lá é de grande importância para o município de Presidente Duda. Os membros ficarão no cargo de 2020 a 2024. Hoje, diante dessa posse, a palavra que me define hoje é gratidão. Eu sou grata primeiramente a Deus e a população de Presidente Duda, né, que saíram de suas residências para nos prestigiar com o seu voto. Também aos meus familiares e amigos. E quero dizer a todos que a gente, não só a mim, mas como o restante que compõe a equipe de conselheiros tutelares, estamos dispostos para trabalhar diante dessa defesa. Obrigada.